Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como estão as minhas suculentas Depois de uma baita chuva que deu aqui, né? Durante o dia mesmo Gente, eu vou mostrar porquê Porque as pessoas tem muito tabu de Ah, não vou deixar minha suculenta na chuva porque ela vai apodrecer, vai estragar toda E gente, não é bem assim, a água da chuva é a melhor água pra você regar as suas suculentas e cactos, gente Então não se preocupem, tá? Então aí você tem essa suculentinha e não deixa na chuva por receio, né? De que ela apodrecer, se estrague Então eu vou mostrar aqui, dar uma visão pra vocês, né? Mostrar algumas plantas e mostrar pra vocês assim Que pra vocês não precisam ter medo da chuva Se seu substrato, se a drenagem do seu vaso estiver correta, tá bom? Então vamos lá? Então vamos lá, ó Mas antes eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal e veio por esse vídeo Ou por qualquer outro e tá assistindo meu vídeo aí e não é inscrito Você clica nesse botãozinho aí, se inscrever-se Se inscreve, já deixa o seu like pra me ajudar aqui A chegar pra mais celulares aí de outras pessoas que gostam de suculentas e cactos, né? Então gente, já se inscreveu, deixou o seu like, comentou aí no vídeo Então, bora lá! Galera, eu tô aqui, ó, no começo do meu jardim Vocês podem ver, ó, que o chão tá todo molhado As bancadas, ó, tá tudo molhado, ó Cheio de água no sombrite E vamos mostrar aqui, ó Gente, o meu jardim tá todo sujo assim, de folha Porque ali na vizinha Tem um pé de manga, né? E ele está morrendo Tá todo seco as folhas Aí com essa chuva e vento que deu As folhas caiu tudo pra cá pro meu jardim Então, se vocês verem esses montes de folha aqui Não liguem, tá, gente? Que eu ainda vou limpar Aí, gente, aqui, ó Tem algumas mudas que eu tô fazendo, ó Tá vendo? Ó É, mudas que eu tô fazendo aqui, né? Essa daqui, gente, tá muito judiado Olha o estado Aqui são as mudas pra vender, né? Essas daqui Essas dali E, gente, ó Todas estão encharcadas, gente Todas mesmo, ó Vocês podem ver que estão cheios de água Tá com água aqui, ó Que daqui a pouco desce essa água, tá, gente? Não vai ficar empoçada ali, não Olha essas folhas Os cactos, gente Estão todos molhados, ó Tá vendo? Tá tudo molhado, ó Olha aqui Que lindão Não tá, gente? Ó O coroa de frade Então, gente, até aqui tá tudo molhado Porque choveu mesmo Não tô mentindo, tá? Ó Tudo recebeu água Tá vendo? Olha que cheio de gota de água Tá vendo? Olha Que lindeza Gente, me diz se não é lindo demais Olha isso Que lindo, não é, gente? É muito lindo ver as suculentas assim, molhadinhas Olha essa a minha equeveria Cheia de água nas folhas, ó Tá vendo? Cheia de água nas folhas Aqui no miolo Cheia de água também Ó Muita gente também tem receio, gente De colocar as equeverias No tempo Porque acha, assim, que elas são feitas de água E são feitas de papel, né? Só podem Ó a ranaicada Que lindona, ó Pra quem não sabe o nome Ó Echeveria Ranaicada E tá com uma cor linda, né, gente? Que lindona Aí aqui eu tenho uma Uma híbrida Ou sei lá Não sei o que que é ainda, né? Porque, como eu disse Veio de um caule Minha Black Prince As minhas Peruvians Tavam precisando A minha Mauna Que tava bem feiona, ó Essa daqui Olha a minha Laui Tá na chuva Não queria deixar ela na chuva, gente Porque geralmente Cheia de água Parece que tem proína Não é bom deixar na chuva, gente Porque ela sai, tá vendo? Então Eu me arrependi De ter deixado só ela na chuva A Valentina também, ó Porque sai a proína Olha essa daqui É croma Essa daqui, ó A minha Cheveria White Zaragoza Linda, né, gente? Tá saindo outra hacha floral aqui, ó Saiu essa, ó Que tem essa florzinha Bem meiga Que ainda não tá aberta, né? Meia Cheveria Pampa Eu acho Eu acho que é esse Aí aqui tá as mudinhas, ó Mudinha dessa daqui Que tá saindo hacha floral aqui, ó Ou pode ser muda Minha Topsy Turve, gente Que é gigante, ó Gigante, gente A Topsy Turve do meu jardim, ó Tá vendo? Aí aqui, ó Azuernes Cor maravilhosa lá também, ó Olha essa cor dessa huernia Olha Olha que perfeição Olha que cavagem Então, gente Não precisa ter medo De deixar essa suculenta ao tempo, ó Cheia Empoçada de água, gente, ó Tá vendo? Todas Todas, gente Não tem uma Nem o berçário, gente Tá Tava escondido, gente Só pra vocês verem, ó O berçário Tá todo encharcado, gente Por quê? Porque acabou de Chover, né Acabou de chover Eu já vim aqui correr Pra mostrar pra vocês Mas, gente Isso aqui seca, tá O substrato Também tem a drenagem Drenagem não, né O substrato Bem drenado E vocês podem ver, gente Aqui tá tudo brotando, ó E tá tudo dando certo, ó Então Eu super recomendo Essa aqui é a minha perle, gente Olha o estado da minha perle Pensa numa planta Que é a planta Que eu mais tenho dificuldade É a perle Olha que feia Horrível, né Aí aqui tem bebês na croma Que tão lindos Tomou toda chuva Ali tá uns achos florais Que não tomou muita chuva Só os respingos Porque tem uma telha aqui, ó Então eu coloquei ela Debaixo da telha Aqui, ó Todas bem molhadinhas, gente Bem molhadinhas Tá vendo, ó Aqui, ó Porto Lacarafra, ó As gotinhas caindo Os bebês aqui, ó Bebês da Hanaikada White Zaragoza Fantome Peruvian Rose Pálida Orion Topsy Turve Perle Essa daqui que é a minha híbrida Ó Essa daqui, gente A Equeveria Nossa, esqueci o nome agora Ó Peruvian Black Prince Então, gente Tem muitas mudas aqui, ó E as Haworthias Tão tudo dando flores, ó Tá vendo? Aqui, ó Deixa eu ver se Ó, tá vendo? Lá também, ó Tá dando outro pendão Essa minha euforia, gente Tá florindo Cada ponta, ó Deu um buquezinho As flores são bem simplesinhas Mas são bem bonitinhas Mas são bem bonitinhas As É Horostax Japônica Elas estão assim, tá? Porque elas estão em dormência, gente Elas estão em dormência Por isso que elas estão Nesse estado reservado, ó Deixa eu pegar a minha Da minha coleção ali Pra mostrar pra vocês Eu no começo Achei, gente Que ela tava morrendo Mas não é, tá, gente? Ó Tá vendo? Ela tá cheia das folhas Antigas secas dela aqui Mas isso é normal, tá, gente? Se a sua tá acontecendo isso Não se preocupa Não é que a sua tá morrendo, tá? Tô tirando aqui, gente Junto com vocês As folhas secas Tá vendo, ó? Aqui o meu olhinho dela Tá verdinho Ela tá viva, tá vendo? As mudas Tá viva, tá, gente? Ela só tá em dormência Por causa do inverno Mas na primavera Ela já volta ao normal Colocar ali no lugarzinho dela, né? Então, gente, ó Viu? Não precisa Todas estão Todas Eu repito Todas estão Na chuva Ok? No tempo Só estão protegidas Pelo sombrito Porque na minha cidade O sol é muito Muito, muito forte Tá vendo, gente? Ó Olha isso Que lindona Ó É muito lindas Não é, gente? Ó Cheia de água Tá vendo? Ó Olha o meu olhinho Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De ver como que ficam As minhas suculentas Quando está chovendo Como que elas estão Nessa chuva Se eu cubro elas e tal Vocês viram aí Que é tudo naturalmente Elas ficam na Assim Só protegidas Pelo sombrite mesmo Porque Elas tomam Sol Chuva Inclusive, gente Deu granizo Se Sim, gente Deu granizo Se eu achar o vídeo Gente Eu vou colocar pra vocês Aí no começo do vídeo Ou aqui no final Tá bom, gente? Então Mas eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Gente Vocês viram Minhas suculentas Estão tudo ao tempo Agora tá saindo um solzinho Aqui, né? Que eu tô observando O solzinho tá saindo Mas, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Que pra você não custa nada Mas vai me ajudar muito Tá bom, gente? Então Até o próximo vídeo Tchau, tchau